Vamos desembarcar agora nas terras do sudeste do Brasil. O interior tem uma magia que inspira a prosa e poesia e quem conhece não esquece jamais. É onde o Brasil mais cresce, pois gigante a população tem milhares de liderantes que ocupam essa região. Todos buscando sucesso nessa área onde o progresso é que faz a tentação. Obrigado.